A CIDADE NO BRASIL 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 Gerica Me conta, mulaca. O bicho que deu deu avescluse Deus deu não senhor Foi macaco que deu Não deu não senhor Você não jogou O que eu mandei jogar O bicho contigo não deu Mas comigo o bicho tá Jogou na mão do Bartholdeu Foi por isso que o bicho não deu Jogou na mão do Bartolomeu Foi por isso que o bicho não deu Mas me conta, mulança, o bicho não deu Seu abertruz, não deu não, senhor É o macaco que deu, não deu não, senhor Você não jogou O que eu mandei jogar O bicho contigo não deu Mas comigo o bicho dá Jogou na mão do Bartolomeu Foi por isso que o bicho não deu Jogou na mão do Bartolomeu Foi por isso que o bicho não deu Mas me conta, mulança, o bicho que deu Seu abertruz, não deu não, senhor Não foi macaco que deu Não deu não, senhor Você não jogou O que eu mandei jogar O bicho contigo não deu Mas comigo o bicho dá Jogou na mão do Bartolomeu Foi por isso que o bicho não deu Foi por isso que o bicho não deu Jogou na mão do Bartolomeu Foi por isso que o bicho não deu Joga, eu vou te dar um apertão daqueles que aonde a garra incha E depois como é que eu fico, Colombo? Ah, sossega da geja Seu Madruga, eu trouxe a minha partinária O seu bicho podia me dar uma chance Você é faxineiro ou sambista? Bem, eu sou carioca E daí? Todo carioca é um sambista frustrado Ora, deixa de dizer besteira e vai logo apanhar o jogo O senhor, o senhor, o senhor E o senhor? Fica para outra vez, nega Dessa vez não foi possível Eu sabia que eu ia entrar numa fria E não esqueça de dizer na loja Para trazer a encomenda Se o senhor quiser eu posso trazer as flores Diga a moça que venha pessoalmente Eu quero que ela arrume as flores na boate Você ultimamente anda muito preocupado com as flores da boate, não é Madruga? Ué, você agora deu para ter ciúmes? Engraçado Titi, a senhora não quer saber quanto o senhor está olhando por causa desse jogo de bicho Não, eu não estou nada satisfeita com esse jogo de bicho que está aqui em casa Olha, o melhor é você tratar da loja Loja? Abrir essa loja de flores não foi para frente nem para trás Tentei fazer negócio com aquela buzinganga de matéria plástica Também não deu resultado Quer dizer, apelei para o jogo do bicho Esse sim, esse é que nunca faliu Chega de conversa Não faliu mais a cadeia Qualquer dia chega um guarda aqui e te leva preso Ah, eu já sei quem é que te deu essa ideia Foi aquele moleque Moleque sim, mas porém habiliçou Foi você mesmo Ué, e daí? Eu nasci bom Gosto de ajudar quem merece Seu Frederico é minha faixa Aliás A senhora também, Donatinho Não adianta puxar não Qualquer dia você tem que arrumar a trocha e dar o fora da minha pensão Mas a senhora tem coragem de fazer uma coisa dessa comigo, Dona Júlia? Sócio da firma aqui do seu marido? Desde quando o banco é de bicho é firma? Vigarista Nossa! Que guarda! Ei, é o cobra na cabeça e eu cercando a vaca Que que é, né, chapa? Insista, não desista, vai de novo Quer fazer uma fezinha? Não, não, depois eu passei, até logo, hein E eu pensei que fosse um guarda Dona Júlia, se ela faz um bicho de sete cabeças, ela não dizia Graçal Ah, Terezinha O Madruga mandou dizer pra você não se esquecer de levar as flores na boate Na boate? Deixa que eu levo, eu levo Leva coisa nenhuma Eu sei muito bem porque que você quer ir a boate Velho descarado Você leva, viu, Terezinha? Sim, levo Até logo Até logo Essa velha de amargaça O senhor não queira saber o que o senhor vai perder não indo a boate É Vamos ter uma estreia de arromba Três bailarinas Não me conte Será que não se dá um jeitinho de eu ir até lá pra estreia? Dá um jeitinho? Sim Bom, pode se dar um jeitinho É? Pode se dar um jeitinho? Lógico Como é? Só tem sem mango aí pra me arrumar? Sem mango Sem mango Mas me diz, e o jeitinho qual é? Daquilo A Dona Júlia Ah não Não Só pode se preparar que a Dona Júlia pessoalmente vai lhe mandar ir pra boate Não Essa não Bom dia Oh, desculpe Foi nada Você fez alguma coisa? É Flores, né? Aniversário ou casamento? Aniversário A turma quer dar uma puxadinha no doutor delegado Delegado? O senhor da polícia? Perfeitamente Detetive Bartolomeu de repreensão ao jogo às suas aves Muito prazer Não é nada hoje Não vai, macaquinho Frederico está, mocinha Está lá atrás Em Goiás? Ele também foi pra Brasília? Não, professor, está lá nos fundos O velhinho gosta de bicho Bicho? Que bicho? O macaquinho O senhor esqueceu de deixar o seu endereço Ah, por favor, não sei da polícia Por favor Como é? Fala um pouco mais alto que o meu aparelho está estragado Professor, ele quer saber qual é o seu palpite pra hoje? Ah, sim É que eu sonhei com a minha sogra Sogra? Que morreu na véspera de Natal Morreu na véspera? Então é peru, professor Como é? Peru, professor Peru Peru? Tem mais bicho aqui nessa loja? Não quer dizer É minha tia que deu numa pensão Ela tem um peru guardado aqui dentro Ah, pensão A proposta Eu andar à procura de uma pensão Pretendo me mudar, senhor O que foi mesmo que o senhor disse, professor? Tigre E eu disse tigre Tigre? Tem tigre nessa pensão? Tem sim Ah, não brinca É um cachorro que se chama tigre Ah Vai tigre ou leão? Quem é que é ladrão? Leão 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 Ah, sim Pavão Pavão? Mais bichos Isso aqui parece um jardim zoológico Não tem marreco aí, tá vendo? Eu adoro bichos O senhor não gosta? Bom, de bicho eu gosto, senhor Eu não topo é bicheiro Felizmente o novo delegado vai fazer uma limpa que não vai ficar um pra contar histórias O senhor quer dar licença, por favor? Por favor Deixa eu ver se for umas baixas, um detetive lá fora tá escutando tudo O que? O Tino? Vé! Então vai de jacaré Jacaré, cala a boca Cala a boca É a cana É a cana, moleque Leva ele Leva ele O novo delegado me requisitou porque sabe que bicheiro comigo não tem vez Bicheiro é vigarista Toma o dinheiro dos trouxas, do povo Vive na babalação Mas com o novo delegado isso vai acabar, tá bem? Porque vamos iniciar a operação bicho e não vai sobrar um bicheiro pra formular E o jacaré? Eles é que estão com tudo, estão com a situação E nós da polícia que damos um duro danado não temos neca O delegado deu ordem pra encarnar tudo quanto é bicheiro sem dó nem piedade Partinho! Jujuba! Vem cá Como é que vai ter a patinha? A patinha é mais duro Vem cá Vem cá Seu pai deixou de beber Agora ele come com o parinho Eu vou te apresentar Seu Frederico Esse aqui é o Martinho Essa é a dona Teresinha Olha que o Juju Vem cá Veja você Tá aqui no rio Tu? Trabalha aqui Onde é que o doutor trabalha? Na polícia Na... E você? É Eu também de vez em quando Tenho uns negócios com a polícia Ah, você também é investigador? Bem É É É É Mas eu estou muito satisfeito em ver o Jujuba trabalhando honestamente É, o Martinho, a gente faz o que pode Não, mas eu estou feliz e vocês disponham, hein? Qualquer coisa eu posso estar aqui até todos os dias se vocês quiserem Não, senhor Não, senhor Não precisa não, senhor Muito obrigado Não se incomoda Não, não há incomoda algum É até um prazer, senhor Bem, agora tenho que ir, senhor O senhor já vai? Infelizmente o novo delegado não faz nada sem minha presença O senhor Bartolomeu Resolvi lhe confiar uma missão secreta Sim, senhor Trata-se do caso Madruga Perfeitamente A... a caso Madruga? Caso Madruga Eu tenho a impressão de que você é um bom detetive Bom, eu... Corajoso Sim Valente Estimido Dizem, né? Sua missão consistirá em descobrir qual é o banqueiro que financia o Madruga Compreendi, doutor Você ainda não é conhecido aqui no bairro Não, senhor Você vai penetrar no meio dos bicheiros para investigar melhor Sim, senhor Você tem carta branca O senhor já me deu a carta branca Estou lhe dando Ah, sim, senhor Você tem família? Não, senhor Tanto melhor Em todo caso, você tem direito ao enterro de primeira É muita bondade da administração Doutor, a carta branca Já lhe dei? Ah, já? Doutor Faria Com licença Eu preparei uma batida para início da sua operação bicho Ótimo Vamos estourar a Fortaleza da Rua Dolores Rua Dolores? O senhor concorda? Toda a delegacia já está informada da operação? Todo mundo já sabe É exatamente isso que eu não quero Se todo mundo já está avisado que vai haver uma batida na Rua Dolores Isso o pessoal da Fortaleza também já deve saber Mas o senhor não duvida das minhas intenções? Absolutamente, senhor Jonas Nós vamos dar uma batida assim, mas noutra Fortaleza Nessa que fica aqui perto da Boate Flerte Mas eu acho que... A ordem é esta e trate de executá-la E ninguém deve saber da mudança antes dos carros partirem Está bem Alô? Senso eu Jonas? Aviso Madruga Já saíram para uma batida Como assim? Na minha Fortaleza? Eu não pude evitar Um novo delegado me pegou de surpresa O tiro saiu pela culatra Atenção pessoal! Partida da polícia! Juntem as listas e os dinheiros e vamos cá Rápido! Alô? 50 na cobra? Ih, madame, não é possível! A cobra está fumando! Maravilha Ele sempre está Vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. O senhor aqui é o doutor da Caixa? Sim, eu sou doutor. É, da Caixa, de enganar malandro. É o doutor delegado. Então a dor vai piorar. Os foram avisados, Bartolomeu. Mas não fui eu não, é não? Bartolomeu, atende o telefone. Sim, senhor. Tem dois, qual é que o senhor quer? Ora, o que estiver falando, Bartolomeu. Alô? 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 O quê? O bicho que deu? Deu pena, meu amigo! Bartolomeu. Parece que vai cair mais uma gatoeira. Mais um? Deixa esse pra mim. Leves pra lá. Vá. Quietinho. Vá. Bartinho! Jujuba! Então você virou Bartolomeu? Vamos, as listas? As listas? Nem nada de golpes, hein? Senhor, por que golpes? Não estou querendo dar golpes loucos. Alô, meu lugar! Sim, você, Bartolomeu! Descobre. Comanidade de seu irmão. Toma! O cara, não está? Não está? Comanidade de seu irmão. Vá. O cara irritante. Viva! Viva! O que houve, hein? Benedito, deu? Deu o quê? Polícia de cabeça pra baixo. Mas o que houve, Jujuba? Me ajuda a levar na proteção, que depois eu te conto. Agora, força! Agora! Força! Agora! Vamos! Força! Doutor Eloy, a polícia acaba de estourar a nossa fortaleza e levou o pessoal todo em cana. Isso não importa, eu resolvo tudo. O importante, Madruga, é que você junte imediatamente todos os papéis que posso me comprometer. Tudo, viu, Madruga? Tudo! De maneira alguma a polícia pode descobrir a minha ligação com você. Seria o fim da minha carreira política. E seria o seu fim também, Madruga. Lembre-se disso. Muito bem. O velho só pensa nele e eu que me dane com a polícia. Ainda me ameaça. Mas as provas da minha ligação com ele ficam comigo. É isso mesmo, meu bem. Este é o meu seguro de vida. Isso pro Tiric, doutor. Não se preocupe. Ele vai ficar por uma missão secreta. Neguinho? Oh, Jujuba. O que foi que aconteceu, hein? Uma brincadeira? É? Foi. Eu corri. Aí você correu atrás de mim. Aí você caiu do muro e ficou durinho no chão. Que brincadeira besta, hein? É, também acho, Martinho. E os distintos aí quem são, hein? Terezinha e o seu Frederico. Frederico? Da área de flores. Flores? Ai! Eu morri, Jujuba. Não diga que eu morri, Jujuba. Não morreu não, Martinho. Não? Peraí. Você não se lembra de nada? Nada. Nada, nada. E coisa alguma? Que tá bom, tá. Mas agora que ele não tá entendendo nada sou eu. O negócio tá mais complicado do que requerimento da prefeitura. Peraí. Agora que eu me lembro, nós trabalhamos junto. Nós? Junto? É. Pois não, não. A turma é de confiança? É. É. Nós são bicheiros, rapaz. Bicheiro? Esqueceu? Não. Que da louça. Agora que o homem se complicou-se. Logo vi que era outro bicheiro. Que bicheiro o quê, dona Júlia? A senhora não morou, põe na jogada. O coitado do rapaz perdeu a memória. Ele tá com... Magnésia. Amnésia. Idiota. Ué. E que que foi que eu disse? Magnésia. Não é a mesma coisa? Que é a mesma coisa? Quem tem amnésia não sabe aonde vai. E quem tem magnésia? Quem tem magnésia garanto que sabe. Com magnésia ou amnésia ele tá muito grave. Eu acho bom a gente fabular lá fora. Com fabulaço.